Os metalúrgicos da Embraer de São José dos Campos, interior de São Paulo, pararam as atividades nesta terça-feira. O motivo é o reajuste salarial. Os trabalhadores pedem um reajuste de 10%, mas até agora o aumento oferecido foi de 6,6%. A paralisação acontece um dia antes do pagamento da primeira parcela da participação nos lucros e resultados de 2014 da Embraer. Cada trabalhador receberá uma quantia de R$ 900 e mais 12,44% sobre o salário, mas a reivindicação é que este valor seja igualitário e não sobre o salário. Dos 12 mil funcionários, 7 mil optaram por parar as atividades. A greve acontece no mesmo dia em que a Embraer apresenta o KC-390, o maior avião militar já produzido. O governo federal fez uma compra de 28 unidades do cargueiro no valor de 7,2 bilhões de dólares. Na manhã desta quarta-feira, haverá uma nova assembleia para discutir se os funcionários retornam ao trabalho ou se mantém a paralisação. Camila Moraes, para o Canção Nova Notícias. Camila Moraes, para o Canção Nova Notícias.